Esta apreensão considerável de drogas aconteceu no final da tarde desta terça-feira. A ocorrência iniciou no bairro La Salle, na abordagem de um gol ocupado por duas pessoas e terminando numa residência no bairro Anchieta, em Pato Branco. A ação da Polícia Militar partiu de um trabalho da Agência de Inteligência da Corporação. Após a informação da Agência Local de Inteligência, aqui do 3º Batalhão, foi repassada à equipe as características do veículo. Então a equipe realizou a abordagem ao veículo e localizaram 50 gramas de maconha do tipo capulho e 50 gramas de êxtase, 50 unidades de êxtase. Ato contínuo, a equipe perguntou ao indivíduo se ele teria mais drogas em sua residência, ele respondeu que sim, em duas residências. Então ele autorizou a busca domiciliar, então a equipe localizou nessas diligências 1,3 kg de capulho, que é a maconha, 23 pontos de LSD, 300 unidades de êxtase, duas balanças de precisão e quase 5 mil reais em dinheiro vivo. Então essa ação faz parte do trabalho de outurno que a Polícia Militar realiza de combate ao tráfico de drogas e repreensão ao crime. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos abordados pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para procedimentos legais cabíveis.